Hey, 7 minutos, nerd hits Miles Morales, eu era só moleque do Brooklyn Eu não tinha grandes esperanças, pelo menos não ainda Fui fazendo um grafite que eu vi mudar a minha vida Mano, eu fui picado por uma aranha radioativa Agora eu tô me sentindo meio diferente Força, agilidade, eu tô grudando nas paredes Visível, disparando choque pela mão Na beira de difícil é que eu sinto batendo meu coração Fica agotico pra fazer sete dimensões paralelas O rei do crime abriu portal pra cinco delas Cinco homens aranhas em viagens dimensionais Eu pensei que eu fosse o único, mas nós somos iguais Achou que eu não aguento essa responsa Todo homem aranha me disse que eu não tenho escolha Tem que ser corajoso pra sair da bolha Minha mãe me ensinou que a nossa família não foge das coisas Só que falar é uma coisa, fazer é outra Coragem sem conquista não é algo que se ganha Eu nunca vou esquecer porque foi bem na minha frente Eu vi o rei do crime matando o homem aranha Mesmo que eu tivesse poder Eu não consegui me mexer Eu era o único que algo podia fazer Mas eu deixei O homem aranha morrer A parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo Nunca pensei que conseguiria fazer nada disso Mas consigo e hoje eu juro Nunca mais eu vou sentir medo Pulo de prédios pra sentir O véio comigo da vizinhança E se der problema, tu me chama Tu mano, eu sou o novo Homem-Aranha 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 Descarga elétrica te dando curto circuito Eu sou o homem aranha Mas eu não sou o único